olá para todo mundo que tá assistindo esse vídeo hoje eu vou continuar aqui com Apescape 2 então bora lá, tinha passado essa fase aqui que ela foi bem rápida para pegar o ultimo macaco então vou voltar aqui uma fase para a fase da cidade para terminar de pegar aqui né aqui também não é muito macaco que falta mas eles estão longe né esse que é o problema então parece que tem um macaco no começo pelo que eu vi ali precisa usar um negócio de detectar mais vezes né, o radar senão me pode não sair da minha cabeça, seu imbecil caramba, tô com o nariz entupido velho caramba, foi mal, tô com o nariz entupido aqui velho onde que esse cara tá velho? como é que tá ali do outro lado? como é que eu não vi ele? tá pra cá, é, olha o cara ali olha que negócio besta vem cá vem cá toma tem que achar, ele usa esse escudo aí né, mas com esse escudo aí ele só me ajuda ele só me dá mais tempo pra capturar ele né então ele é idiota demais esse macaco mas beleza né vou reclamar quem sai ganhando sou eu mesmo sabe que eu achei que dá pra empurrar daqui de cima né dá pra você empurrar você tá em cima do negócio e consegue empurrar ele também esse cara é forte mesmo tá, mais macaco aqui? não, macaco aqui não não consegue pular por cima desse negócio, seu idiota vamos lá só sai pulando assim mas um pouco mais rápido então agora é uma hora que eu preciso tem macaco lá pra cima ah mano eu odeio essa porcaria porque os atalhos eles ficam tudo os atalhos eles fecham tudo na segunda vez que você vem na fase você devia ficar aberto quando você passa por ali uma vez só mas você tem que fazer tudo de novo esse bicho aqui morre rapidão com o soco tem que fazer isso é um negócio besta esse daqui também não precisa nem do ir tem que fazer o caminho de volta tudo de novo né é uma desgraça isso mesmo eu odeio essa fase por causa disso eu odeio o vim pela segunda vez tem que fazer tudo de novo é um saco isso aí tá, vamo lá carrinho aqui eu sei que não vai ter ah não, vai ter sim coisa já bem que tá aqui né que vai ter coisa assim aqui mano vai ter sim deixa eu me jogar aqui ranei aí se aspirar aí pode até me morder mas eu vou vou ir assim que acho que é mais rápido né aqui ó o negócio aqui ó peraí aí ó tá bem nessa placa aqui opa olha esse cara aqui ele tava na calmaria hein tava jogando uns dardos aqui tava o cara é Rory Rory quase o Rory né tava dentro da parede na tranquilidade não sei nem como que ele se enfiou atrás da parede beleza bora lá fode o Iman o Iman só vai ser útil pra agarrar em plataforma agora né pra matar esses bichos aí só o soco ele já mata o soco é forte pra caramba tem que ficar usando carrinho de novo né olha o desgraça vou tirar o radar aqui deixa eu fazer isso aqui sai fora oh sai daqui seu demônio opa achar o bagulho aqui já sabe o que é aquilo ali não oh droga não dá pra ver nada né beleza esse negócio é um imã que estica entendi esse negócio direito aqui não tem ninguém né não não tem ninguém não antes eu era eu era meio eu era meio tonto ficava usando a espada mesmo depois de ter recebido esse soco aqui esse soco mágico eu ficava usando a espada aí eu acabava eu acabava demorando mais pra passar dos bichos quando você recebe esse negócio não precisa usar a espada só se for pra usar aquele ataque do giro né que esse soco não tem um negócio de ficar girando é algo acho tá nessa direção aqui eu acho que eu acho que não tá tá pra lá não porque eu já peguei o bagulho sei lá aqui nem usa o tank aqui já destrói tudo eita peste já mata esse bicho num hit só também esse soco aqui é e com esse soco aqui é a melhor coisa de todas né ele vai destruindo tudo aqui no caminho né principalmente nesse jogo aqui esse soco aqui é muito bom que ele estava um tempão bem melhor que a espada mesmo ele só não é tão legal né ele é bem tosco né a espada é um sabre de luz né bem mais legal também o efeito que ela faz quando você bate não é isso mas esse soco aqui é bem mais forte bem mais satisfatório de usar tá cadê é o cara lá dentro do farol lá ô caramba sai da frente rapaz ô caramba ah tem que usar o negócio de voar ah não ele já tá aqui tem mais um aqui hein nossa ele tá lá no inferno mano é não tá perto de mim não ele tá bem longe deixa eu ver se tem mais algum aqui só tem esse cara é tem aquele cara lá não tem que procurar bem atento aqui porque as vezes pode dar ruim né mas acho que eu já peguei todo mundo que tava por aqui velho só falta aqueles dois caras e o cara que tá dentro de uma caixa então beleza e essa parte aqui é meio chatinha subir aqui no tubo aqui opa eita a nobrista aqui se isso aqui fosse no primeiro jogo ia ser um inferno porque né o negócio o bastão não é em 3D é mais difícil de acertar a perspectiva do margulho já foi esse cara aqui essa fase é gigante olha quanta coisa que tinha nela lembra mesmo depois de eu ter capturado todos os macacos pela primeira vez lá né todos os macacos não os macacos da primeira rodada ali acho que ele tá chegando é, ele tá bem ali já não acho que ele ia ser um porco sai daqui porco para de me enganar de novo o carrinho não peraí cuidado com esse bagulho aqui esmaga ah não vamos ah vai encerrar não mano por que eu tô tão ruim assim ae eu quero não cuidado cuidado olha o macaco aqui pega esse cara aqui ae Ricardo mano caraca Ricardo ricardão não por que que você largou seu imbecil olha que eu nem larguei o analógico burrão agora vai ter que esperar velho ó tá pra lá o cara tá lá pra longe o último deles vai olha eu falei que essa fase é cumprida meu já deu 10 minutos de vídeo parece que nem tinha tanto macaco assim pra capturar peraí vira essa câmera que cai também né não cai não pelo menos essa parte aqui é legal uma parte meio industrial da noite assim com essa musiquinha meio jazz da vida temática dessa fase é legal e eu prefiro essa cidade aqui do que a cidade do 3 a cidade a noite do 3 a cidade a noite do 3 a cidade a noite do 3 é legalzinha também mas essa aqui é bem mais de boa tá aqui ó miserável quem que esse cara aí deixa eu ver no radar qual que é o nome dele a dexter ele tá correndo tanto assim mano o cara corre pra peste mano vem cá na minha direção aí já era o dexter está pego tá perfeito quanto macaco mano caramba bom então eu vou deixar esse vídeo por aqui né acho que se eu fazer a última fase vai demorar pra peste então eu vou deixar esse vídeo por aqui é isso aí falows e fui